Ora, boas Youtube! Estamos aqui então de volta para um novo episódio, episódio 21, se não me engano. Portanto, temos aqui então o calendário. Fizemos então vários jogos desde o último episódio, desde o jogo do Anderlec, em que ganhamos 3-1. Fizemos então o jogo com a Arouca para a liga, em que ganhamos 3-2. Pizzi, Zé Gomes, novamente a marcar aqui o Zé Gomes e o Gaitan, a fazerem os golos da vitória 3-2. É um jogo que foi um pouco complicado, tendo em conta que tivemos empatados 2-2, se não me engano. Sim, ok, 2-2. E ganhamos então 3-2, ao jogar em casa com o Arouca para a liga. Depois jogámos para a Taça de Portugal, a quarta eliminatória, ou seja, o segundo jogo da Taça de Portugal para nós. Em que ganhámos 5-2. Eles conseguiram aqui marcar dois golos pelo Gustavo, não sei. Mas pronto, conseguimos então ganhar 5-2. Eu penso que joguei com a sua equipa. Bilal, Bruno Fernandes, penalti. Um alto ao golo do Thiago Mesquita e Eder Balanta e André Horta marcaram os golos da nossa equipa. Passámos então, eliminámos o Penafiel, calhámos contra o Boa Vista. Sim, Boa Vista para a quinta eliminatória da Taça de Portugal. E depois jogámos então com a Académica, onde Zé Gomes e Gaitan marcaram novamente os golos da nossa vitória. Ganhamos então 2-1 para a liga. Posso dar aqui uma utilização nas competições que estamos inseridos. Obviamente o objetivo desta temporada vai ser... Se não ganhar todas as competições, será então ganhar Liga, Taça de Portugal, Taça da Liga e Super Taça. Que Super Taça já ganhámos, não é? Portanto, será tentar ao máximo nas Taças dos Campeões e ganhar todas as outras competições. Esse é o principal objetivo. Objetivos até que saia do Benfica. Será ganhar todas as competições que tenho para ganhar durante a temporada toda. Ou seja, Primeira Liga, Taça dos Campeões, Taça de Portugal, Taça da Liga e Super Taça. Só saia do Benfica quando ganhar todas as competições numa única temporada. Esse é o objetivo principal. Do Benfica. Estamos então aqui em primeiro com 34 pontos. À frente do Aroco. Aroca, o Super Ante aqui em segundo lugar. Temos mais 11 pontos. Estamos muito bem lançados para o título novamente. Braga em terceiro. Académica em quarto. Guimarães e Porto aqui a apareceram em sexto. O Sporting está em 15º. Está prestes a cair para a linha de água de despromoção, não é? Portanto, o Sporting está a ter uma época muito complicada pelos vistos. Eu não tenho estado a acompanhar muito bem os jogos, mas pelos vistos eles têm já 6 empates e 4 derrotas. Uma delas também com o Aroca. O Aroca está aqui em segundo. Está a fazer um campeonato excelente até agora. Tal como o Braga, obviamente. E o Académica também, pronto. Portanto, neste episódio vamos então jogar com o Zenith para a Liga dos Campeões. Será o último jogo, se não me engano, sim. É o último jogo do nosso grupo. Podem ver aqui. Se quiserem pausar o vídeo para ver os outros grupos, não é? Portanto, nós estamos aqui. Zé Gomes aqui aparece em segundo, nos melhores marcadores da Liga dos Campeões. Atrás de Carlos Vela. E Ronaldo. Empatado aqui com o Ronaldo. Estamos então em primeiro. O objetivo está mais comprido. Vamos passar em primeiro. Não interessa este resultado. Iremos sempre passar em primeiro. Portanto, vamos lá a isto. Vamos então jogar com o Zenith. E depois irem fazer Guimarães, Boa Vista, Braga, Passos de Ferreira, Bolonenses. Tudo off-camera. Jogos não muito importantes. Mas pronto, teremos que ganhar. Principalmente aqui em Taça de Portugal. Será o objetivo ganhar. E Taça da Liga também. E depois... E depois vamos jogar também com o Sporting neste episódio. Será Zenith e Sporting. Eu penso que já está tudo preparado para irmos jogar com o Zenith. Vamos lá ver aqui. Ok, dei aqui um cortezinho. Vamos então aqui passar o jogo com o Zenith. Tirar aqui o balanço que não está inscrito na Liga dos Campeões. E meter o jardel. E penso que temos a equipa totalmente operacional para jogarmos este último jogo da fase de grupos. Que obviamente eu quero ganhar. É também um objetivo desde agora que seja não perder. Mesmo que empate ou assim. Será a invencibilidade. Será um dos objetivos também nesta temporada. Será muito difícil, obviamente. Mas vamos então ver o que é que conseguimos neste jogo. Olha o golo do Zenith. Oh, não. Parece que chegamos ao intervalo a perder um zero. Muito poucos lances de perigo para as duas partes. Tivemos um golo. Sofremos um golo e as três minutos. Parece que perdemos um bocado de confiança. No resto da primeira parte. Mas tentado dar a volta aqui na segunda parte. André Horta, Pizzi, Zé Gomes. Golou! Zé Gomes! Zé Gomes ao fazer o oitavo golo na Champions. E o décimo oitavo na temporada. Me prestes a tentar... A conseguir mudar o... O rumo do jogo. Finalmente a criar oportunidades de golo. Gaitan. Pizzi já está! Pizzi! É golo! Vou então trocar aqui... Fazer aqui algumas trocas. Vamos então ficar mais defensivos. E também... Vamos então trocar aqui... Queridos tanto pelo Pedro Rodrigues. E talvez troque também o Pizzi. Mesmo ele tendo... Quer dizer, o Pizzi é melhor não. Por onde for antes, talvez. Pelo Jurisicic. Pode ser. Tentar manter ali o... A condição física ali no meio campo. E tentar... Jogar mais defensivo da partida de agora. Ok. Eu vou então fazer mais uma substituição. Desta vez irá sair mesmo o Pizzi para entrar o Bilal. O Pizzi está a jogar a médio e direito, portanto. Terminamos então o jogo. Ganhamos 2-1. Conseguimos dar a volta na segunda parte. Espetacular. Estamos a fazer uma época incrível. 6 jogos sem vitórios. 18 pontos. Mandamos o Zenith para a Liga Europa. E o Sevilha acabou por perder contra o Anderlec. Acho que foi. Não foi? Onde é que está? O Sevilha, pois. Perdeu com o Anderlec. Mesmo assim. Não alterou nada. Top 4. Olha, ganhamos o Achievement. Portanto. Quando eu tiver um jogo com o Sporting. Eu volto. Depois de ter feito estes jogos todos off-camera. Guimarães, Boa Vista, Braga. Passos Ferreira e Belenenses. Depois de ter feito estes jogos off-camera. Que espero ter... Que sejam jogos positivos. Principalmente aqui nas taças. Eu volto para o jogo com o Sporting. Até já. Ok pessoal. Estamos de volta então. Podem ver que já fizemos mais alguns jogos. Portanto. Começamos aqui uma fase complicada. Em que depois do jogo dos Zenith. Empatamos. Mais um jogo. Segundo jogo já aqui empatamos. 2-2. Empatamos o jogo aos 90 minutos por Gaitan. Iamos perdendo. Mas conseguimos empatar. Depois chegamos para a taça de Portugal. A quinta eliminatória. Em que ganhámos 2-1. Com o golo de Bertaram. O empréstimo do Barça. No prolongamento. Marcou hoje 95. Conseguimos manter resultados. E chegar ao final do prolongamento. E eliminar a Boa Vista. Calhámos então contra o Santa Clara. No próximo taça de Portugal. A próxima eliminatória. Será com o Santa Clara. Esta equipa que está a surpreender aqui na taça de Portugal. E depois do jogo do Boa Vista. Perdemos finalmente. Finalmente e infelizmente. Perdemos o primeiro jogo da época. Contra o Braga para a Liga. Pois é. Na Liga não está a correr bem. Nos últimos 3 jogos não ganhamos. Não ganhamos o único jogo. Dois empates como podem ver. E uma derrota contra o Braga. Depois do jogo do Braga. Jogamos para a taça de Liga. A primeira jornada da fase de grupos. Ganhamos 2-0 do discurso do Bilal. Aqui na taça de Liga novamente. A jogar com a segunda equipa. Tal como fiz na taça de Portugal. Depois para a Liga. Voltamos a jogar com a equipa titular. E voltamos a não ganhar. Portanto. 3 jogos consecutivos sem ganhar na Liga. Neste jogos off camera que fiz. Portanto. E novamente voltamos a começar a perder. Como fizemos. Já neste jogo. E neste jogo também. E penso que neste também. Não neste começamos a ganhar. Mas eles depois deram a volta. Portanto. Neste também começamos a perder. Portanto. Temos aqui vários jogos em que começamos a perder. Nos conseguimos dar a volta. Nos conseguimos empatar. E neste não conseguimos sequer empatar o jogo. Portanto. Estamos aqui no jogo contra o Sporting. Jogo este que vamos jogar na casa do Sporting. Em Alvalade. O Sporting está em 11º. Como podem ver aqui. Está aqui Porto em 4º. O Aroca desceu para 3º. O Braga subiu para 2º. Depois da Vitora contra nós. Porto já consegue estar aqui em 4º. E o Sporting já subiu aqui a alguns lugares desde a última utilização que eu fiz. Que estava em 15º. Está agora em 11º. E vamos então. Fazer o jogo contra o Sporting. Ok pessoal. Estamos aqui de volta para o jogo com o Sporting. Tem-se que tenho equipa titular aqui. É isso mesmo. Tenho equipa titular. Vamos então jogar com o Sporting e tentar ganhar. Ok. Vamos já tentar tirar daqui a vitória. Contra o Sporting será um jogo muito complicado. Não interessa a posição que eu estou. Contra o Sporting é sempre um jogo complicado. Vamos lá tentar a vitória. Olá Gaitan. Bem jogado. Grande cruzamento do Pizzi. Ok. Vamos para o intervalo. A ganhar 1-0. Vamos tentar manter obviamente os resultados. Na 2ª parte. Vamos tentar não sofrer golos. Zé Gomes. A bola é isso. Jogado de cruzão. Zé Gomes. Já está. Zé Gomes. Zé Gomes a dar ali bem para o Pizzi. Pizzi devolve realmente um cruzamento excelente. Mais uma vez Pizzi. A ser decisivo. E Gaitan e Zé Gomes. Este trio de ataque é espetacular. E o Gaitan. Zé Gomes. Zé Gomes outra vez. Vamos trocar aqui. Eu acho que vou tirar Cristante. Para meter Pedro Rodrigues. E também. Se calhar o André Horta. Talvez pelo Jury City. Descer o Bruno. E subir o Jury City. Ok. Ganhamos 3-0. Um jogo complicado da linha. Vários momentos. Mas depois do golo. Conseguimos então. Sair por cima. E continuar a forçar os golos. E ganhamos então 3-0. Ao Sporting. Vamos finalizar o encontro. E ver os jogos que temos para o próximo episódio. Será então. Portanto irei fazer Marítimo, Santa Clara, Gil Vicente, Nacional, Passos Ferreira, Sporting da Covilhã e Estoril. Off-camera. Aqui muitos jogos off-camera. Que não são muito importantes. No que toca a jogos. Contra equipas grandes. Digamos assim. Depois do próximo episódio. Teremos então. A revisão destes off-camera. Estes jogos off-camera. E teremos então o jogo do Porto. E o primeiro jogo. Da primeira fase de qualificação. Primeira mão. Da Liga de Champions. Contra o Atlético de Madrid. No episódio seguinte. Provavelmente teremos. A segunda mão do Atlético. E depois iremos ver que jogos é que temos mais. Provavelmente será assim. Não sei se irá ser ou não. Mas provavelmente será assim. Portanto irei pessoal. Espero que tenham gostado. Meio tão gosto se gostaram. Fiquem por aí para assistir. Mais episódios e mais vídeos. Temos aí várias séries no canal. Começou na sexta-feira. Do Walking Dead temporada 2. Já tem tudo gravado. Portanto. Fiquem por aí para assistir. Também está para vir. Game of Thrones temporada 1. E. The Walking Dead Mission. Que é uma minissérie. De três episódios. Também está para vir. Também tenho preparado. Life is Strange. No canal. Também darei trazer isso. GTA V. Também está aí a chegar. Portanto. Temos aí muitos episódios. Muitas séries novas. Que estão para chegar. E que estão a começar. E aqui o FM. Terá sempre espaço aqui no canal. Pelo menos para já. E portanto. E aí pessoal. Espero que tenham gostado. Meio tão gosto se gostaram mais uma vez. Se inscrevam ao canal. Para continuarem. Por aí a assistir. A todo o conteúdo que eu vos vou dando. E. Fiquem bem. Tchau. 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 Tchau.